Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente e o nosso tema agora é Haverá Reconciliação? Será, gente, que vai haver reconciliação entre você e a pessoa que você gosta? Mentaliza aí, vamos descobrir se haverá reconciliação entre você e a pessoinha que você gosta, tá? Esse é o canal Enigma do Oriente, o Suígo Silva. Peço a vocês que compartilhem esse vídeo, marquem o sininho para ser notificada ou notificado toda vez que entrar um vídeo novo no ar, tá bom? Vamos ver se haverá reconciliação? Vamos fazer três montezinhos aqui, aonde vamos descobrir se haverá reconciliação, tá bom? Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce. Compartilhe esse vídeo, marque os seus amigos. Lembrando a vocês, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, opa, qualquer trabalho, tá, gente? Canal Enigma do Oriente. Deixa no comentário aí o país, a cidade, o estado que você está falando, tá bom? Ajuda o canal a crescer, que com isso quem ganha é vocês, tá? Só vocês têm a ganhar. Quanto mais o canal cresce, mais benefícios os inscritos do canal terão, tá bom? Peço também que siga a gente no Instagram. Nosso Instagram é o Instagram Enigma do Oriente. Vai lá, dá aquela moral, se inscreve no canal do Instagram. Tem vídeos também no Instagram, lá no Instagram tem vídeos. Logo, logo vai começar as nossas lives aqui no canal do YouTube, tá, pessoal? Logo, logo. Vamos ver, pessoal, se haverá reconciliação na sua situação? Mentaliza, joga a vibração da pessoa que você gosta pra cá e vamos juntos desvendar essa pessoa? Três opções. Opção 3, a pedrinha verde. Opção 2, a pedrinha preta. Opção 1, a pedrinha marrom. Faça a sua escolha e vamos dar início à nossa tiragem, porque aqui não tem enrolação. Pra quem escolher a opção número 1, a pedrinha marrom. Se haverá reconciliação, vamos ver a energia dessa pessoa. Essa pessoa está com a energia de viagem, tá, gente? Energia de viagem. O que seria uma energia de viagem, Igor? Já, já eu falo. Canal Enigma do Oriente. Gente, se haverá reconciliação entre você e o ser amado. Vamos ver aqui, gente? Bom, vamos lá. Pra você que escolheu a opção número 1, a energia da pessoa é uma energia de viagem. O que seria uma energia de viagem? A pessoa quer viver momentos felizes com você. Essa pessoa sabe que está no caminho certo. Ela quer uma mudança pra essa situação. Essa pessoa é uma pessoa que quer te dar o melhor da vida. Ela quer proporcionar com você o melhor da vida, tá? Essa pessoa realmente pensa em uma reconciliação com você, sim. Ela quer trazer uma novidade. Ela quer trazer coisas boas pro caminho de vocês. Existe uma grande prosperidade amorosa. Já tem amor enraizado. Pra essa pessoa, você é o mundo. Essa pessoa quer te dar o início com estabilidade, tá? Ela não vai te dar qualquer coisinha, não. Ela quer um relacionamento sério e quer trazer uma estabilidade, uma coisa sólida pra essa relação de vocês, tá bom, gente? Essa pessoa, a energia que ela está, é uma energia de muita atração física, é uma energia de sedução maravilhosa. Vai se movimentar, sim, pra que essa reconciliação aconteça. Eu vejo que ela quer, sim, uma família com você, quer uma estabilidade. Essa pessoa sabe que você é uma pessoa leal, uma pessoa confiável. Por isso que ela vai agir, sim, ó, com mais leveza e vai trazer alegria pra essa relação de vocês. Ou seja, pra quem escolheu a opção número um, sim, haverá reconciliação. Pode esperar que essa pessoa tá cheia de amor pra te dar, tá bom? Parabéns pra quem optou aqui pelo montinho número um. Sem dúvida nenhuma, haverá reconciliação. Mas se mesmo assim essa tiragem não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer magia. Gente, aí vai ter algumas pessoas no comentário dizendo mas sempre sai coisa boa e nunca acontece. Por quê? Porque você vibra ao contrário. Acredita no que é falado? Conversa com o universo e manda boas energias pra voltar para que isso possa, sim, se concretizar o mais rápido possível. Opção 2, a pedrinha preta. Haverá reconciliação? Vamos ver. Mentaliza a pessoa. Qual a energia essa pessoa está emanando? Ou experienciar? Olha isso, que coisa boa. Essa pessoa quer novas experiências. Essa pessoa quer, realmente, coisas novas pra vida dela. Quer um novo início com você. Quer uma nova fase. Quer um novo ciclo, gente? Aqui já é um sim absoluto. Haverá uma reconciliação, sim, pra vocês aqui. Essa pessoa está com a energia do sucesso. Energia da estabilidade. Energia da transformação, gente. Vamos ver aqui, ó. Exatamente o que eu falei. Essa pessoa está com a energia do experienciar. Ela quer, sim. Ela quer uma nova oportunidade com você. Vai te mandar mensagem. Volta pros seus caminhos. Vai querer um encontro com você. Você é o desejo dessa pessoa. Existe amor. Existe prosperidade amorosa. Tem carta de movimentação. A carta de surpresa. Essa pessoa vai trazer uma surpresa por você. Essa pessoa vai agir, gente. Não demora. Ela vai vir disposta a te dar o melhor. A solucionar qualquer problema que possa ter acontecido entre vocês, tá, gente? A pessoa tem muitos sentimentos. A pessoa não fala dos sentimentos. Essa pessoa está com mais clareza do que ela quer. As coisas estão começando a ficar mais claras na mente dela. Da importância que você tem na vida dela. Então, gente. Aqui, essa pessoa vai te surpreender, sim. Vai querer uma reconciliação, sim. Vai querer voltar pra sua vida. Essa pessoa está mudada. Essa pessoa quer experimentar coisas novas com você. Quer novas experiências com você, gente. A energia dela é de arriscar. É de tentar a sorte, entendeu? Aqui a energia está muito favorável. Então, acredita. Acredita no seu potencial. Acredita nesse amor. Acredita na sua felicidade. Se você não acreditar, ninguém vai poder te ajudar, gente. Os guias te ajudam no que você acredita. No que você tem fé. Entendeu? Se é o seu propósito. Se está no teu caminho, não pense duas vezes. Se é o que você quer, vai atrás. Se arrependa de ter feito, não de não ter tentado. Tá, pessoal? Se mesmo assim não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Opção 3, a pedrinha verde. Se haverá reconciliação. Se haverá reconciliação. Vamos ver aqui. Se haverá reconciliação. Vamos lá. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Compartilhe esse vídeo. Marque os seus amigos. E venha fazer parte da nossa família Enigma do Oriente. É a família que mais cresce. Pessoal, aqui também vai haver reconciliação? Vai sim. Essa pessoa está com energia de condicionamento. Essa pessoa é uma pessoa que ela pensa demais em você. Ela está tentando achar um caminho para poder resolver as coisas. Tá, gente? O que eu posso falar para você? Energia dessa pessoa para você. Essa pessoa tem amor por você. Pensa em você. Gosta de você. Eu vejo essa pessoa querendo sim vencer os obstáculos para poder estar com você. Ela está se conhecendo mais. Ela está buscando a verdade para ela. Por que ela faz isso? Porque essa pessoa, ela entende que você é uma pessoa importante para a vida dela. Só que ela tem que se conhecer primeiro. Ela tem que realmente botar na mente dela que ela precisa. Ela precisa primeiro amar. Ela precisa primeiro se achar para depois amar qualquer outra pessoa. Ela tem que se permitir. A palavra é essa. Ela se permitindo realmente vai ter alegria, vai ter sucesso na vida de vocês. Por quê? Essa pessoa pensa demais em você. Quer você. Só que essa pessoa tinha muito orgulho. A pessoa realmente se achava dona da razão. Só que haverá uma reconciliação? Sim. Essa pessoa volta para a sua vida. Volta mudada. Ela volta depois desse tempo que ela está tirando para ela. Ela volta com mais alegria, com mais confiança e com mais amor por você. E ela volta para te propor sim, tá? Para te propor uma união, para te propor um relacionamento. Ela quer tirar os obstáculos que atrapalham vocês. Ela vai te mandar uma mensagem. Ela é uma pessoa orgulhosa, tá? Mas ela vai te mandar uma mensagem, que ela está com coragem para fazer isso. Onde vocês vão entrar em harmonia. Onde as coisas vão florescer entre vocês. E aqui existe abundância de sentimentos. Por isso que essa barreira vai cair por terra. Por quê, gente? Porque essa pessoa, ela está se preparando para poder voltar para a sua vida de uma forma melhor. Uma forma única. Uma forma verdadeira. Ela sabe também que errou com você, tá? Por isso que ela está se autopoliciando. Está se conhecendo melhor para poder voltar para você de uma forma mais ampla. De uma forma cabeça mais aberta. Ela volta com uma plenitude melhor para poder te oferecer o melhor dela. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. E aí